Cheguei, cheguei ainda há pouco, aqui no CIE aqui, na CELOME e tal. É o seguinte, o termo da viagem aí, ó, foi uma viagem boa, né, eu não tenho nada que reclamar, foi bom, o caminhão foi bem, eu fiz uma média boa, né, a descarga foi tranquila, né, hoje de manhã, vocês viram aí o vídeo, ajudei o motorista lá da sorvete de lela lá, o carro de sorvete lá, ganhei meu dia, né, foi gratificante aquilo, a gente ajudar, só que, eu vou falar uma coisa aí que eu venho notando aqui, tá na segunda viagem que eu vou lá em Alnapos, sobre alguns motoristas ali que andam ali na BR-101, o que que acontece, os caras que andam ali na BR-101, eu não sei se, o que que acontece, só que eu levei três fechadas lá, né, dois caminhões truque e uma carreta valor, é assim, é, e foi fechado tudo de propositalmente, né, fechada aí, me fecharam aí, principalmente o cara de um Ford Cargo, num, num bitruque vazio, ele me fechou propositalmente, eu tive que até sair fora da pista, então é o seguinte, é, é pra quem for andar lá ter cuidado com esse tipo de motorista aí, dessas escórias aí da estrada que tem, né, porque a estrada está cheio desses maus elementos, né, então, é, um alerta aí que eu dou aí, igual a gente que é de fora aí, andar ali no sul da Bahia na 101, igual eu andei ali de Salvador, ali por Recife, não vi problema nenhum, pelo contrário, o pessoal de lá é muito, é chofer pra caramba, mas, é, dessa região pra baixo aí, eu senti meio uma hostilidade aí, um povo aí que trabalha mal pra caramba e, e esses tipos de motorista malduos aí, né, então quem for andar lá, tem muito cuidado aí, viu, pessoal, porque você sabe que, é, isso aqui exige uma certa malícia aí também, né, você tem que ter atento pra esse tipo de motorista, sempre alerta aí, então tá aí, a viagem foi muito boa, o tempo da viagem aí, graças a Deus, e amanhã aí entregar os canhotos aí, preparar aí pra carregar de novo, né, então fica com Deus aí.